Goste aí dessa novela? Eu não tô gostando nada não dessa novela. Ô, gente, eu adoro essa novela. Cacada, silêncio aí, pô. Senão a dona vaca vem aqui reclamar e suja pra mim, né? Ainda bem que essa novela acabou, não. Que porcaria. Nunca vi igual. Ó, vocês me aproveitem bem a minha companhia, viu? Porque daqui a pouco vocês só vão me ver, ó. Na televisão. É mais doméstica, fofa, agora virou modelo, é? Eu levo tanto jeito pra essas coisas. Eu me dei tão bem no teste. Eu não contei pra vocês? O quê? Das fotos? Você ainda viu o meu composite? Conta o quê? Ó, gente, eu vou mostrar o meu composite pra vocês. Pera aí, ó. Vou mostrar, pera aí, ó. Ó pra lá, atenção. Quero ver, quero ver. Nossa! Ó lá. Tá bonita aí, ó, Jane. Agora vocês vão ver a melhor parte. Como que você conseguiu? Tcharam! Pelada. Pelada artístico. Ô, gente. Até parece, né? Toda chuta de televisão começa assim. Ah, não dá pra conversar com vocês, viu? Eu vou chegar lá ainda, um dia. Vocês vão ver.